Bom pessoal, estamos aqui em mais um dia, né? Vocês estão acompanhando aí, a gente mexendo aqui nessa seca, limpando aqui. E por que que tá demorando tanto? Dá a impressão que tá demorando tanto. É porque eu tô vindo só no final da tarde, são três e meia da tarde agora. E eu fico aqui mexendo até começar a escurecer. Não dá pra vir antes, porque a gente tem que arrumar quem fica o Inácio. É complexo, não dá pra ficar aqui o dia inteiro não. Além do mais de que o sol tá judiando, né? Então ficar aqui o dia inteiro não é fácil. Mas olha, a gente já deu uma adiantada boa aqui. Mostrei pra vocês ontem, na hora que o sol esconder, vai dar pra mostrar melhor. Porque fica dando contra a luz, né? Mas olha só a diferença que já tá dando aqui. Se vocês pegarem aí, a gente tava assistindo um vídeo antigo. Se a gente pegar os vídeos aí da obra, isso aqui tava uma confusão da nada. E aí o que que eu vou fazer? Hoje eu trouxe minhas coisas porque eu quero aproveitar essa banheira. Então eu vou colocar a banheira em cheiro. Eu tô deixando a banheira coberta assim, por causa do sol. Enquanto a gente não coloca as cortinas aqui, senão o sol vai manchar ela, né? Então eu tô deixando ela coberta. Mas vou tirar aqui essa lona, vou encher. Porque hoje, na hora que eu acabar isso aqui, eu vou aproveitar essa banheira. Bom, eu já deixei aqui a banheira encher. E por que que eu coloco a mangueira? A saída de água ali ainda tá com problema. O pessoal que construiu aqui ficou de bem arrumar, mas até hoje não veio. E eu tô achando que, infelizmente, eu vou ter que chamar alguém pra vir aqui ver o que que tá acontecendo. Então, se eu ligo aqui, ó, a pressãozinha da água aqui que desce. Olha lá. Quase nada. Então, com a mangueira fica mais frio. E o que que eu tenho que fazer hoje? Vou dar mais uma puxada de terra aqui, nesse espaço. Aqui tá perfeito pra gente plantar uma grama, mas infelizmente eu não vou poder plantar essa grama. Porque ontem, na hora que eu comecei a mexer na terra, eu vi que tinha muito cupim. Então, eu preciso acabar com os cupins primeiro, pra depois pensar em plantar alguma coisa aqui. Porque senão eles vão acabar matando tudo. E aí eu vou puxar um pouco mais aqui. Ontem eu já tirei o fio de arame de cima. E eu só não consegui completar, porque eu esqueci a trena. E eu preciso medir, né, a altura da tela. E como o pessoal ainda não me entregou a tela, ainda não trouxe, né, não trava aqui. Porque se a tela estivesse aqui, era fácil, né. Mas como eu sei que a tela tem um e meio, eu precisava dar trena. Pra eu medir qual altura a tela vai ficar aqui, do primeiro fio, até no último. Então, eu fui adiantando, arrancando os pregos. E aí hoje eu vou aproveitar pra prender. E hoje tá um solão aqui. Essa semana toda fez muita chuva. Mas hoje o sol tá arrebentando. O que eu tô fazendo agora? Tô tentando nivelar o terreno. Porque aqui tinha muitas ondulações. Então eu vou tirando a terra aos pouquinhos. Pra ir acertando. Claro que não dá pra ficar retinho, né. Mas pelo menos uma caída mais certa. Pra gente começar a poder cortar. Montar as coisas aqui, delimitar. Tô aproveitando pra fazer isso agora. Porque choveu muito essa semana. Então a terra tá bem mais macia. Se eu deixasse pra fazer isso depois, com certeza ia ser bem mais difícil. Agora a gente já vai pro segundo round de hoje. Olha só, dei uma acertada aqui, né. É. Peguei, ó. Peguei lá de cima. E vim cavacando. E acertando. E aí tá assim. E agora, quando chover, né. À medida que for chovendo, a terra vai... Vai... Se acomodando. Reforcei aqui o encanamento, né. Que eu tinha enterrado. Então eu coloquei mais terra. Tinha o encanamento exposto aqui também. E do lado de cá, eu percebi que a água tava descendo aqui. E se ela descesse, né. Ele ia parar tudo ali. Então eu já fiz aqui. Um canaletazinho, ó. Então se a água escorrer. Ela já vai... Pra fora. Dei uma voltinha aqui no chalé. E aí tinha um pedacinho de... De mata aqui que eu ainda não tinha tirado. Esse pedacinho aqui. Ainda tava cheio de mata. Então esse entorno aqui atrás já tá limpo. Falta só tirar esse entulho aqui. Vou esperar o carrinho de mão. Ou então quando eu for enterrar essa parte aqui da... Da... Do biodigestor. Aqui assim, ó. Não tem problema jogar entulho, né. Porque aquela caixa de cimento ali é bem resistente. Eu só não posso jogar entulho em volta do biodigestor. Falta esse encanamento aqui pra enterrar ainda. Aquele lá, ó. Provavelmente alguma vaca já... Fez o favor de começar a aterrar ele. E aí dei uma volta aqui no chalé. E fui tirando o mato. Pra evitar que cresça muito. Então fui tirando aqui. Juntando. E a segunda etapa de hoje é terminar de fazer aqui o arame. Eu quis começar por aqui. Porque como tava tinha sombra. O próprio chalé faz sombra ali. Eu quis começar por aqui na sombra. Agora o sol já tá bem fraquinho. Já são quase cinco da tarde. E agora eu vou começar a colocar o fio de cima. Já consigo medir. Vamos lá. Bom, nós já estamos aqui em outro dia. A gente começou ontem a modificar aqui a cerca, né? Preparando pra fazer a tela. E hoje eu voltei. Nayara não veio hoje. Mas hoje eu voltei pra fazer o restante da parte de baixo. Eu acabei de terminar. A gente parou lá naquela esquina ontem. E eu já vim aqui. Colocando toda essa parte do chão. Até lá em cima. Agora a segunda etapa da tela é mudar esse fio aqui. Porque a tela ela tem um metro e meio. Então do chão vai dar um metro e meio mais ou menos aqui. Então a gente vai ter que tirar essa última fiada também. E colocar em cima. Mas antes disso. Nossa, eu tô todo suado já. Antes disso, nós vamos fazer uma contenção aqui pra essa terra, né? A minha intenção é nivelar isso aqui o máximo possível. Eu sei que eu não vou conseguir nivelar o máximo, né? Mas pelo menos deixar um pouco mais reto. Então o que a gente vai fazer aqui? Comprei essas tábuas. Ali eu já coloquei duas, ó. São duas tábuas. Cada uma delas tem 15 centímetros. E aí tem uma terceira também que eu devo colocar pra lá. Aí qual que é a ideia aqui? Coloquei as tábuas. Vou prender elas ali no moirão. E aí depois eu vou descer toda essa terra pra cá. Pra gente conseguir nivelar o máximo possível aqui. Como eu disse, não vai dar pra nivelar completamente. Mas pelo menos tirar esse buraco aqui. Não sei se no vídeo dá pra ver. Mas olha só o desnível que tem. Então a intenção é pelo menos fazer um rampado aqui. Deixar isso aqui mais reto. E outra coisa. Nessa cerca aqui também. Não vai ser uma área de circulação. Eu vou plantar aqui aquelas folhagens grandes. Mas só pra dar uma disfarçada. E também pra segurar essa terra. Pra ela não rolar. Porque quando chove. A terra toda rola. Tá vendo? Então a intenção é essa. Pessoal, já coloquei a outra tábua aqui. Completei um pedaço que eu tinha de lá. Aqui também outro. E aí eu lembrei o seguinte. Que sobraram várias. Vários pedaços de madeira. Que jogaram fora aqui. Ainda bem que não queimou. Já separei. Esses pedaços aqui. Que vão dar certinho. Se precisar de mais. Tem aqui ainda. Pra gente completar. Aquela contenção lá. Olha só. Todas as madeiras já encaixadas. Posicionadas. Apareceu. Uma vaquinha aqui agora. As remendas ali. As outras aqui. Até lá em cima. E agora. Eu até ia jogar esse entulho aqui. Resto de construção. Brita. Essas coisas fora. Vou aproveitar. Pra jogar nesses cantos aqui. Pra melhorar ainda mais. Esse aterrozinho aqui. Que eu tô fazendo. Terminamos por aqui. E agora. É só colocar. A tela. A tela ainda não chegou. Eu comprei. Mas ainda não me entregaram. Então o próximo vídeo. Com certeza você vai ver. A gente colocando essa tela. E eu resolvi. Que agora. Eu vou aproveitar a banheira. Vocês virem que eu enchi. Já coloquei ela a esquentar. E agora. É hora do. Vazer. Eu mereço. Bom pessoal. Então assim. A gente encerra esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quem sabe né. Se algum dia eu colocar esse chalé aqui. Pra alugar. Você vai poder usufruir. De tudo isso aqui. Que a gente tá construindo. Bom. Se você quiser maratonar. Todos os vídeos. Pra você ver. Como a gente chegou até aqui. Com essa obra. É só você acessar lá. O meu canal. Curte esse vídeo. Compartilhe. Se você tiver algum comentário. Deixa aí pra mim. Vai ser muito importante. Além. Claro. De se inscrever no meu canal. Até lá. Tchau.